Oi, gente linda de Minhama, tudo bem? Cheguei, gente, pra falar com vocês sobre as minhas gramáticas favoritas. Se você estiver com vontade de comprar uma gramática agora e não sabe ainda qual, eu sugiro a gramática Wise. Gramática Wise da língua portuguesa, olha só. Vou colocar as referências aí na descrição do vídeo, tá? José Carlos Jazeredo. É uma gramática muito boa, aborda muito bem todos os diversos assuntos relacionados ao estudo português, tá? E você como estudante pode comprar, pode usar e abusar dessa gramática que eu recomendo bastante. Tem também uma gramática de bolso, né, do Celso Cunha, pequenininha, gramática essencial. Eu gosto muito dela, porque é como se fosse um resumo, sabe? Se você estiver se preparando pra algum concurso e quiser uma informação de última hora, instantânea, essa aqui é muito boa pra isso, tá, gente? Agora, eu estudo aprofundado a gramática Wise. Isso para os estudantes de português, tá? Porque se você for professor de português ou estudante de letras, eu recomendo essa gramática aqui, que é a gramática do português. Nova gramática do português brasileiro, gramática do Ataliba, tá? O apelido dela é esse, gramática do Ataliba, porque o autor é Ataliba de Castilho, tá bom, minha gente? Da editora Contexto, certo? Estudante de letras, professor de português, usa e abusa dessa daqui. Claro, né? As duas, aí na hora que você precisa de uma coisinha de última hora na sala de aula, as três, né, pra o professor de português. É isso, evidentemente. Mas eu recomendo, tá, minha gente? São as minhas indicações de gramática, se você estiver curioso. É isso aí, gente. Se você ainda não estiver inscrito no canal, por que que ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal. Clica no sininho, porque assim você vai poder receber todas as notificações de aulas que eu postar aqui. Tá bom, gente? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Beijo. Tchau.